E já dá pra observar que o povo tá agarrado aí também, né, na captura de fazer essa travessia de animais aqui. O pessoal tá parado aí, porque ó de almoço, né, tem que dar aquele respeito, aquele ressalvo aí também. Ó o CVM que tá ficando isso aqui. Tinha um desvio aqui, ele já tirou ele, já colocou a gente pra passar pra cá, ó. E a gente vai obedecendo, porque... Aqui, infelizmente, se vir um carro, um carro não tem como passar o outro, ele fica lá atrás mesmo. Olha lá pra você ver. Não tem como, ele tem que ficar lá atrás e esperar eu passar, porque não tem jeito. Deu da estrada dela, não sei se fosse aqui, ó. Não sei se fosse aqui, tinha como. Ó lá, o povo agarrado lá na frente, lá. Isso é bom, muito bom. É isso que eu falo, pessoal. Tive que parar aqui, pra Deus abençoar que esse caminhão passa aí, ó. E não machuca eu aqui, tá entendendo? Aí eu rompo um pouquinho aqui pra dar espaço. Ali eu tava muito na barrigada ali, ó. Vocês entenderam a situação que tá acontecendo aqui? Aí, ó. Outro agarrado. O pessoal fazendo asfalto manualmente. É visível, a gente vem olho nu aí. Mas a coisa fica boa. Eu não entendo porque que faz só os pedaços. Não pega sem emendar de uma vez. Mas o importante é que conclui. É o que nós queremos, hein? Isso que é o importante. Aí, pra você ver ver que fica. Vai entrar uma caçona puxando. Eles são mirando a brita atrás aí. Ou já jogando. É um pinche, é um produto aí, tá vendo? Isso é bom demais. Dando seguimento, pessoal.